Oh, 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 vai É a TL3, tá? Vai segurando Vaqueiro, um constante, neuro rosa, eu duvido que você conhece Magnata do Caetão Clonado, eu sim sou o verdadeiro chefe O ronco da nova RR, deixa ela toda molhadinha Quer subir na garu pra beber, ela diz que tá sem calcinha Danadinha ela é malandra, e pediu pra tirar uma selfie Sabe que a foto é perfeita, quando eu tiro do meu 6S Sou o mestre das informação, cada dia tô me superando Itaú, Bradesco, Santander, todos eles tão me procurando Tô ganhando igual um político, cada golpe acima de um milhão Conhecido como o rei dos plásticos, tipo um abadias dos cartão Eu tô ganhando, tô, e quem é, tá ligado O monstrão dos cartão, eu sou o rei dos plásticos Relógio mais caro, celular da maçã Eu tô gozando em Curaçal, como é a Porsche Macan A camisa, a calça, o perfume, eu comprei um conjunto Armani A pulseira em ouro, o amarelo, o anel branco e diamante Um dia eu fui negociante, tudo pela metade do preço Cê queria um Mizuno de mil, eu vendia ele por 500 Fiz um investimento pesado, e agora ganho de verdade Pra que eu vou querer usar arma, se meu crime agora é saque Ela sabe que eu tenho dinheiro, levei ela pra mais bela ilha Fazer amor dentro do iate, gastei 200 mil em 10 dias Quem diria, olha o favelado, com dinheiro no exterior Eu não faço, só vendo a fórmula, pode me chamar de fornecedor Eu tô ganhando, tô, e quem é, tá ligado O monstrão dos cartão, eu sou o rei dos plásticos Relógio mais caro, celular da maçã Eu tô gozando em Curaçal, como é a Porsche Macan Eu tô ganhando, tô, e quem é, tá ligado O monstrão dos cartão, eu sou o rei dos plásticos Relógio mais caro, celular da maçã Eu tô gozando em Curaçal, como é a Porsche Macan Eu tô ganhando, tô, e quem é, tá ligado